Seguinte, tá? Tem muitas pessoas que ficam mandando mensagem pra mim pedindo um bom produto pra promover como afiliado. Não sabe por onde começar, não tem um bom produto pra promover. Realmente a maioria dos produtos que estão nas plataformas, eles são ocultos, né? As boas oportunidades não estão disponíveis pra todo mundo. Então eu resolvi fazer uma coisa legal aqui, que é justamente dar uma oportunidade pra você que segue o meu conteúdo de conhecer um bom produto, um produto que inclusive eu faço parte do time de gerência dele. Não é só por isso que eu estou te mostrando ele, mas também porque é uma ótima oportunidade que mesmo agora, dentro da pandemia, ele ainda tá crescendo. É um produto que continua vendendo muito e tá vendendo demais. Então se tornou uma oportunidade pra você que tem a visão certa. Esse produto não é pra você simplesmente ser um afiliado comum, medíocre, que quer fazer uma única venda e ir embora. Esse produto é pra quem quer ter visão de trabalhar com produto de médio e longo prazo. Produto patenteado, com fórmula exclusiva e que realmente funciona pro cliente. É um produto que tem uma coisa muito legal que a maioria dos produtos não tem. Que é a recorrência, cara. É uma palavra fantástica. Esse produto é esse que tá na minha tela aqui. É o Melano Age, que ele é um produto no nicho de melasma. Principalmente pra melasma, pegada forte dele é pra manchas na pele. Mas ele é excelente pra rejuvenescer, pra tirar as linhas de expressão, bigode chinês e várias outras coisas que você vai descobrir sendo afiliado do produto. Ele tem várias funções. Mas ele é muito vendido pra melasma e pra rejuvenescimento. É um produto excepcional. Ele é um cosmético. A Melano é uma linha de produto. Então ele tem vários produtos. E para os afiliados do produto, eles têm alguns upsells que melhoram muito pra quem anuncia contrato no pago, por exemplo. Porque isso traz pra gente um ganho maior, né? Quando a gente consegue vender o primeiro produto de entrada e depois alguns upsells em seguida, isso aumenta o nosso faturamento. Então isso é muito bom pra gente. E aí uma coisa legal é o seguinte. No Melano, existe uma grande recorrência dos clientes. Não sei se você sabe, mas quem tem melasma, por exemplo, a pessoa não tem cura o melasma. Então ele tem que controlar. Então é um produto que não é de desejo. Ele é uma necessidade do cliente. É uma necessidade que a pessoa tem constantemente. Porque tá falando da parte estética, da autoestima. Então a pessoa quer resolver. Quem tem melasma sabe disso. Então esse é um produto que tem uma grande recorrência. Ele já tem sete anos de mercado. Encapsulado agora, de um ano pra cá, que ele foi lançado no digital. Mas ele vendeu mais de seis anos no físico. Então ele é um produto muito bom. Tem uma base grande de estudo. É um cosmético tipo 2. Ou seja, nível 2 na Anvisa. Ele tem um índice de eficácia muito alto. O que nenhum outro encapsulado consegue. Produtos encapsulados são grau 1 na Anvisa. Esse é grau 2. Que é muito mais eficiente. Então não tem nem concorrência, na verdade, ao nível dele. Todos os outros produtos que são para melasma, por exemplo. Eles não têm a mesma eficácia que esse produto. Então eu me sinto muito confortável e muito feliz, inclusive. De fazer parte dessa oferta. E eu tô com permissão dos donos do produto. Falando pra você que segue o meu conteúdo. Que essa oportunidade existe. Esse produto ele tá na Monetize. Porém ele não está disponível pra todos. Ele é um produto oculto. Então pra isso eu tô te explicando isso. O melano é uma linha, como eu te falei. Mas a gente vende esse produto aqui. O melano age, que é esse creme aqui. Que ele é um antissinais. É uma emulsão clareadora. E ele tem outros dois produtos que complementam ele. Que é o que a gente vende no upsell. Que é a vitamina C. Que ela é de uso diário também. E um ácido hialurônico. A pessoa compra a vitamina C. E ela ganha de brinde o ácido hialurônico. Então isso tem um grande valor pro cliente. Converte muito o upsell. Então é muito simples da gente vender ele. Como tá aqui na página. Você pode ter ganhos superiores a 250 reais. Por causa dos upsells que tem dentro. Upsell e downsell que tem dentro do produto. Que quando o seu cliente compra automaticamente. Ele já recebe. Então olha que interessante isso aqui. Olha esses antes e depois. Você deve estar pensando. Ah, mas isso aí todo produto tem. Verdade. Todo produto tem antes e depois. Só que os outros antes e depois são manipulados. Esses aqui não são. Não tem photoshop. Não tem efeito. Realmente causa um grande efeito de rejuvenescimento. Hidratação na pele. Tira as rugas. Cara, é fantástico. É simplesmente fantástico. Aqui tem alguns exemplos pra vocês verem do que a gente tá falando. Parece até montagem, cara. Mas não é. É real. Então assim, os clientes são extremamente satisfeitos. Pra gente que trabalha como afiliado. Que faz o tráfego. Uma informação é fundamental. Esse produto ele tem praticamente zero. Zero de taxa de reembolso. Ele tem um índice que é o seguinte. A cada mil vendas existe um reembolso. É quase nulo. Quase impossível de ter reembolso no produto. Porque ele funciona muito bem. Esse camarada que está vendo vídeos dele é o Moacir Lima. É o desenvolvedor da fórmula do produto. E esse produto, o próprio desenvolvedor, ele tá junto com o produto. E ele dá um bônus irresistível pros clientes que compram o melano, cara. Ele dá de bônus 90 dias de acompanhamento dentro de um grupo. Então isso é assim, é uma coisa que não tem nem valor. Tem como mensurar isso pro cliente. Tem um valor enorme na hora da oferta. Então ajuda muito na conversão. E além disso, existe um canal no YouTube. Essa página que você tá me vendo aqui. Ela vai tá na descrição do vídeo. Você pode acessar lá. Já vou te falar sobre as características do afiliado. Quanto ganha, quanto paga. Como é que você faz pra ser afiliado, tá? Mas eu preciso te falar desses detalhes. Porque a melano não vai aceitar qualquer afiliado. Eu tô fazendo esse vídeo com permissão deles. Pra fazer o convite pra você que faz parte da minha audiência. Porém, você vai ter que fazer um cadastro. E aí eles vão analisar o teu cadastro. Então eu vou te indicar tudo que você precisa fazer. Pra ser aprovado e promover um produto que tá vendendo demais. E você com certeza vai ganhar muito dinheiro promovendo ele. E promovendo algo que funciona. Tá bom? Então esse aqui é o Dr. Moacir. Quem é afiliado precisa, de primeira coisa, assistir. Você pode chegar aqui e clicar pra se inscrever no canal da Melano Underme. E ver todos os vídeos do Moacir pra conhecer mais o produto. E aqui a gente fala do que a Melano oferece pros afiliados. Estratégias validadas pras suas campanhas. Público validado. Aulas exclusivas de como construir campanha. Aulas exclusivas de como trabalhar com elemento e construir sua estrutura própria. Prova social com resultados incríveis. É verdade. Muitos vídeos de depoimentos de clientes reais, cara. Vídeo que o cliente gravou que você vê que não é montado. São os clientes que estão na foto, tem vídeo deles também. Então é muito bacana. E aqui eu vou apresentar pra vocês a equipe de peso que tá gerenciando o Melano. Somos nós três lá dentro. Eu, Thiago Wendel, tá acostumado a ver minha cara feia aqui. Eu faço a parte de tráfego do projeto. Então eu tô sempre voltado com a parte de tráfego. As estratégias validadas que você vai receber foi eu que validei. E que eu estou todo dia validando novas estratégias pra dar pros parceiros. Nós temos de exclusividade agora a Mari Marçal, que antes fazia parte da equipe da Setplay. Ela é responsável pelo relacionamento com os afiliados. Então você vai se relacionar com ela quando você for parceiro do Melano. E o Lucas Tempone, que é responsável ali pela estrutura. Toda a parte estrutural é o Lucas que vai lidar, tá bom? Então a parte de tráfego é comigo. A parte aqui de relacionamento com afiliados é a Mari. E a parte de estrutura é com o Lucas. É assim que é o time da Melano. Aí aqui é que vai o passo a passo pra você conseguir ser afiliado da Melano. Essa página aqui é a porta de entrada. Ela vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas pra você conseguir ter sua afiliação aprovada, primeiro passo. Nessa página você vai clicar aqui, que é pra solicitar a afiliação do Melano. Depois você vai clicar no segundo botão e vai preencher um cadastro, tá bom? Vou clicar aqui e vou abrir pra você ver. Deixa ele abrir aqui. Aqui tem um form que a Melano vai te fazer algumas perguntas. O seu nome, seu e-mail da Monetize, o seu WhatsApp com DDD. Quanto tempo você está no mercado de afiliação. Como você considera hoje o mercado. Quantas vendas você já conquistou como afiliado. E como afiliado da Melano. Seus resultados foram. Se você não foi afiliado ainda, você coloca de 0 a 50, tá bom? E aqui abaixo, sua fonte de tráfego principal. Aí tem algumas opções que você vai ver quais são as suas. E você vai colocar aqui. Depois você vai clicar em enviar. Aí automaticamente vai abrir um link pra você. Que é o link justamente aqui, ó. Do nosso grupo do Telegram. Toda comunicação da Melano é feita dentro de um grupo e de um canal no Telegram. Então você vai ter acesso a esse grupo no Telegram. Tem algumas regras aqui que você precisa ler antes de promover o Melano. Senão você pode ter sua afiliação removida, tá bom? Então é assim que você vai fazer pra ter a sua afiliação aprovada. E claro que você deve estar pensando. Tchau, beleza. Mas e aí? O produto tá vendendo. Hoje, ó. Dia 30 do 4. O que eu fiz? Eu vou abrir aqui a tela do Melano. E vou te provar que sim, ó. Isso aqui é a minha conta de afiliado. Ali tá a minha foto, ó. Ali tá a minha fotinha ali, né? E aqui você pode ver. Melano Age tá com 100 bars lá, né? Eu já fiz 1.863 vendas dele. Então te provo que sim, que tá vendendo bem. Tá com 100 bars o produto. Você não vai conseguir ver ele na vitrine porque ele está oculto. Então é realmente uma boa oportunidade. E ele paga 40% de comissão, tá bom? Vou te mostrar como é que funciona. Ele tem 3 planos do Melano. Um potinho de Melano custa R$147,00. Muito barato. Tá muito bacana a precificação deles. A comissão R$54,00, R$74,00, quando você vende só 1 Melano. Não é o que mais vende. O que mais vende é 3 Melanos. 3 Melano Age, ele custa R$279,00, R$103,90. Você ganha de comissão quando você faz a venda de 3. E esse é o que mais vende, tá bom? É o que mais vende disparado é esse plano aqui. E aí tem um outro plano, que é de R$439,00 para R$5,00 Melano. E é R$163,00 a sua comissão. A ordem é o seguinte. Esse é o que mais vende disparado. O de R$279,00 de R$3,00. Depois vende mais o de R$1,00 e depois o de R$5,00 Melano, tá? Isso é o produto, como eu falei para vocês. Esse aqui, ó. Esse produtinho aqui, que é justamente esse camaradinha que eu falei para vocês. Esse aqui é a estrelinha do kit da linha Melano. Só que aí, como eu falei para vocês, tem o Psell depois. Então, se você vendeu, por exemplo, só um Melano, o que vai acontecer? Vai aparecer para o cliente a oferta para ele comprar a vitamina C. E aí, vai ganhar de brinde o ácido hialurônico. E aí, com isso, claro, é uma oferta irresistível para quem está buscando. São dois pelo preço de um. Então, uma pessoa acaba comprando e você aumenta a sua comissão. Porque aí você acaba ganhando 40% também dessa venda da vitamina C. Acaba dobrando ou triplicando a sua comissão. Então, é uma proposta muito bacana. Vou só reforçar, para você ter a sua filiação aprovada, a primeira coisa, você vai visitar essa página, que vai estar na descrição. E aí, você vai entrar no nosso grupo do Telegram. É muito importante. Entra no grupo do Telegram. E você vai preencher o seu cadastro e solicitar lá na Monetize. A Mari Marçal vai entrar em contato com você. Ou então, se você tiver alguma dúvida lá dentro do grupo, você pode chamar a Mari para trocar uma ideia com ela. que aí ela vai entender melhor o seu caso e vai liberar a sua filiação sim. Basta você falar que veio do vídeo do Tiago. Fala, Mari, eu vi o Tiago apresentando o produto e estou vindo de lá para conhecer aqui a oferta do Melano. Beleza? Então, estamos juntos. Só vou solicitar. Espero que isso te ajude. Estou aqui te apresentando uma oportunidade que você não teria em outros lugares. Todo mundo guarda para si as ofertas que funcionam. Produtos ocultos. Ninguém quer abrir para ninguém. Então, a gente resolveu fazer isso. Abrir para os parceiros que viram valor na oferta. Que entendem que não é um produto qualquer. É um produto de recorrência. Que vende bem. Que realmente é para ganhar dinheiro. Só com a visão certa. Você tem que ser afiliado profissional. A Melano não aceita afiliado que faz spam. Afiliado que trabalha de forma amadora. Você tem que trabalhar da maneira correta. Gerando tráfego competente para o produto. E se identificando como representante de uma marca. Não como um afiliado amador. Tá bom? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo nos próximos conteúdos. Tchau, tchau.